Eu sei qual é o meu lugar O compromisso é tão bom, nossa mensagem colorida Volta lá e faz as pazes com ela E vamos viver a vida Se der saudade me liga Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Ai, ai, ai Suelen Lopes Eu sei qual é o meu lugar E isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Eu fico com um papel de amante Não quero compromisso É tão bom, nossa mensagem colorida Faz assim, ó Volta lá e faz as pazes com ela E vamos viver a vida Se der saudade me liga Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Eu não quero ser a oficial Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ela fica com o seu estresse E eu fico tirando sua roupa Deixa ela com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser a oficial Vamos ser a segunda pessoa Ai, ai, ai Uou